Muita coisa mudou desde aquele nosso primeiro tutorial. E eu não tô falando do cenário não, tá? Eu tô falando da estrutura geral da tua loja e não só isso, do próprio Facebook. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 daquele tutorial, onde eu vou te passar todos os conceitos que você precisa saber pra continuar nesse jogo. Mas antes, é claro que eu tenho que te pedir, já deixa teu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque o vídeo de hoje ele promete, vai ser uma atualização total daquele nosso primeiro tutorial. Certo, então, nesse vídeo eu vou te trazer duas das maiores mudanças, digamos assim, ou das melhorias que foram feitas, tanto na minha operação, quanto na sua operação aí, de você que viu o tutorial, a primeira parte. Vamos lá, a primeira coisa, tá? O Facebook. O Facebook sofreu uma atualização por conta da própria Apple, do iOS 14, do sistema operacional dos iPhones e tudo mais. E aí o Facebook teve que se adaptar. E é onde nós entramos, os anunciantes. Nós também precisamos nos adaptar. Então vai ter uma parte daqui do vídeo que você vai ter acesso às aulas de como você faz pra, digamos assim, verificar o seu domínio e adicionar os eventos. Mas eu te explico isso tudo nos vídeos logo em seguir. E também, um outro ponto importante é o checkout transparente. No primeiro tutorial, eu não falei sobre ele. Eu ia fazer um outro vídeo e no final acabei não fazendo. E hoje eu tô fazendo aqui justamente pra que você já consiga colocar o checkout transparente na sua loja. E é claro que eu vou te explicar isso tudo lá no meu computador também. Mas antes, eu já quero te pedir desculpas pela voz que você vai ver nos vídeos a seguir, tá? Nos vídeos onde eu tô explicando como verificar o domínio, como adicionar os eventos, são vídeos lá da minha mentoria. Só a galera que teve acesso à minha mentoria e teve acesso a esses vídeos. Então são vídeos privados. Só que eu gravei eles num dia que eu tava gripado, ou seja, eu tava com a voz meio fanha. Então eu já peço desculpas ali pela voz. Mas eu tenho certeza que o conteúdo ele vai te ajudar pra caramba. Bora lá então adaptar a tua operação aí. Vamos começar então pelo tal do check-out. Eita filha da mãe. Vamos começar pelo check-out. O que é o check-out transparente, tá gente? Vamos olhar aqui na minha tela. Eu tô com uma loja aqui aberta na área do check-out. Ou seja, onde o cliente vai botar as informações e colocar os dados do cartão e tudo mais pra realmente finalizar a sua compra, pagar o produto. E eu tô abrindo uma outra loja aqui, que é um check-out também. Só que é o check-out, digamos, um pouco diferente. E qual que é a principal diferença desses dois check-outs? Um deles é o check-out que já vem com o Shopify. O check-out que a gente fala é check-out nativo do Shopify. E o outro é o check-out da IAMP. A IAMP é uma plataforma terceirizada. É uma outra plataforma distinta do Shopify que ela tem essa integração de check-out. Ou seja, ela faz só essa parte a partir do momento que a pessoa clica em comprar e em diante. Que é a finalização de compra. E Rafael, mas por que eu tenho que saber disso? Que você tem a escolha ou de ficar com o check-out nativo do Shopify, que é esse aqui que você está vendo agora, dessa loja aqui. Que é um check-out. Olha, vamos olhar as características desse check-out. Check-out bem simples, bem simples, tudo mais. Aqui a pessoa vai pro frete, vai pro pagamento. Só que nesse check-out, o que que acontece? Quando a pessoa chega aqui na etapa de pagamento, ela basicamente vai ser redirecionada para um outro link, ou seja, uma outra aba no computador ou no celular, que é onde ela vai diretamente para o mercado pago. E esse é um ponto que eu acho muito negativo nessa questão aqui do check-out, tá? Porque a pessoa vai ser redirecionada para outro link e assim automaticamente ela pode ficar desconfiada, pode achar que é fraude e tudo mais. Então eu não gosto muito disso particularmente. E é por isso que eu, Rafael, utilizo a IAMP e eu recomendo para todas as pessoas que me acompanham, tá? Qual que é a IAMP? A IAMP é esse aqui, é basicamente esse formato de check-out aqui, onde a pessoa, ela é, digamos assim, esse check-out é chamado de on-page, tá? Que ele é um check-out onde é realizado tudo em uma única página, ou seja, a pessoa está aqui, eu coloco meus dados, logo em seguida eu coloco o meu endereço de entrega e eu consigo fazer o pagamento direto aqui, colocar meu cartão, tudo mais, emitir um boleto, tudo diretamente nesse espaço aqui, sem precisar ir para outra página, página do mercado pago ou coisa assim do tipo. E o mais legal também é que aqui eu consigo colocar algumas informações mais chamativas, né? Que eles colocaram um fete grátis, garantia, informações de rastreio e também consegue colocar uma oferta, um temporizador, ou seja, um gatilho de urgência ali para a pessoa colocar o quanto antes os dados que a promoção está acabando. E aqui mais para baixo a gente também consegue colocar, tá? A prova social e tudo mais, então a gente consegue colocar algumas coisas de clientes. O legal do checkout transparente, além da questão de a pessoa finalizar a compra toda na mesma página, a gente também consegue colocar alguns detalhezinhos que vão fazer com que a pessoa crie mais segurança na nossa loja e até mesmo porque cria aquele gatilho de urgência para ela logo finalizar a compra. Então, por isso que eu sou um defensor da IAMP, digamos assim, tá? E como que a gente faz, tá? Para conseguir colocar isso na nossa loja? Eu vou pedir para que vocês vão no Google e digitem IAMP. Aqui, ó, IAMP. No momento que você digitou IAMP, vai aparecer essa página aqui para você e você vai em Checkout. Logo depois, aqui em Checkout, eles já vão te mostrar, ó, assim como é que fica no celular. Olha que legal que fica no celular. Fica três etapas bem certinho para a pessoa finalizar a compra. E aí, o que você vai fazer aqui, gente? Você só vai vir aqui, vai ver planos e preços e tudo mais e tu vai escolher esse plano aqui grátis. Rafael, mas é gratuito essa plataforma? Não pago nada? Tu vai pagar somente se tu vender, certo? Para quem não sabe, no Shopify, além da mensalidade que tu paga no Shopify, tu também tem uma taxa de 2% em cima de cada venda, certo? Pelo Shopify fazer o Checkout para ti. Na IAMP, você vai pagar 2,5% em cima de cada venda e você não vai precisar pagar aqueles 2% no Shopify. Ou seja, anula o Shopify e fica só com a IAMP e só vai pagar no Shopify a tua mensalidade, no caso. Então, aqui, tu vai pagar se tu realmente vender. Então, é 2,5%. Escolhe esse plano. Aqui, tu coloca os teus dados e tudo mais, tá? Começa a fazer toda parte e logo em seguida, tu já vai entrar na plataforma da IAMP. Certo, gente? Depois que você já fez aquele cadastro, automaticamente, tu vai precisar vir aqui na IAMP e também configurar a IAMP com o teu Shopify. E aqui, existem alguns pontos bem importantes. No meu, não está aparecendo porque já está configurado, mas para ti, provavelmente, vai estar aparecendo aqui alguns avisos, tá? Vai estar o aviso, ah, configure agora o teu mercado pago. Ah, configure agora o seu Facebook. Configure agora o teu Shopify. Mas, igual, eu vou te passar o passo a passo das 3 principais configurações que tu precisa ter aqui, certo? Primeira configuração que tu precisa ter. Vai em Marketing. Pixel. Aqui em Pixel, tu vai pegar e tu vai em Novo Pixel e vai adicionar o número do teu pixel lá do Facebook e tudo mais. Então, tu vai ter que vir aqui e adicionar, ó, pode botar qualquer nome, tá? E coloca o ID do pixel e dá um salvar, certo? Então, é muito importante que tu adicione isso aqui. Vem aqui, tu coloca o ID. Logo abaixo, vai pegar o valor enviado para o pixel. Tu vai colocar aqui o valor total, o valor do produto mais frete, mais frete. Marcar o boleto, eu sempre coloco não, tá? Mas em uma outra, em um outro vídeo eu vou fazer um vídeo explicando o porquê que geralmente eu não marco e como que eu faço para marcar o boleto. Mas coloca não. Marcar o pixel, eu vou colocar não. E pronto. Aqui eu dou um salvar, tudo mais. Já configurei, já adicionei meu pixel na IAMP. O que que é isso, tá? Assim, automaticamente, quando sair uma compra aqui no meu checkout, né? Porque aí é o checkout. O pessoal comprou essa informação, vai lá para o Facebook, nas suas campanhas lá, quando tu for ver aonde é que vendeu, o que que vendeu, certo? Outro ponto aqui, que a gente precisa configurar, você vai em configurações, você vai em integrações, aí lá em integrações, aqui embaixo, você vai achar Shopify, checkout Shopify. Clica em instalar, e aí é aqui aonde tu vai ter que criar um aplicativo lá dentro da IAMP, tá? Como assim, Rafael? Eu não sei criar isso. Eu vou ter que criar um aplicativo privado? Como é que, como que eu faço isso, tá? É muito barbada, tá, gente? Aqui do lado da IAMP, ó, tem uma caixinha. Uma caixinha, como se fosse uma caixinha de dúvidas. E aqui, logo de cara, olha a primeira coisa. Como instalar o checkout no Shopify, clica aqui. E aqui vai ter um vídeo, ó, vai ter um vídeo explicando o detalhezinho de como tu fazer isso. É só seguir o passo a passo daquele vídeo ali, certo? Eu não vou colocar aqui para não ficar muito longo também para vocês aí. Mas aqui você vai conseguir já instalar no teu Shopify. Feito isso, agora a gente precisa instalar o nosso mercado pago, que é o terceiro ponto. Para instalar o nosso mercado pago, a gente vai em... Aqui direto em configurações, checkout. Abriu o checkout, a gente vai descer. E aqui para vocês não vai estar instalado, mas para mim já está instalado. Então vocês vão ter que vir aqui e adicionar, ó. Você tem uma afiliação. Adicionar uma nova afiliação, que é o teu mercado pago. E aí você vai ter que colocar basicamente aquelas chaves, que você já teve que colocar lá no Shopify também, que são aquelas chaves case e tudo mais, tá? Então aqui é onde você vai colocar, tipo, se eu clicar aqui na afiliação, eu clico em mercado pago e vai perguntar aqui, ó. Chave pública e chave de acesso token. Eu vou colocar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo, onde você consegue achar essas chaves aqui, tá? Então é só copiar as chaves e colar aqui, certo? Deixa eu dar um salvar aqui. É um cancelar, não é verdade? E feito. Então essas são as três principais coisas que você precisa fazer aqui na YAMP, lá. Tá? Logo de cara, sim. Eu te convido também a entrar na YAMP, dar uma navegada, dar uma olhada. Vai ser ali como você pode criar cupons de desconto, criar combos de produtos. Tem como tu fazer várias alterações ali. Ah, como é que eu faço pra mim personalizar o meu checkout? É só tu ir aqui, diretamente, em configurações. Em configurações, ó. Checkout. E aqui em personalizar o checkout. E aqui no personalizar o checkout, tu já consegue, ó. Descer aqui embaixo, tu consegue colocar um temporizador. Você consegue colocar aqui uma mensagem. Então tudo isso, tu consegue fazer o checkout em si, diretamente aqui na YAMP. Certo, gente? Então isso é sobre a YAMP. E essa é a parte sobre o checkout. Então é muito importante que você faça aí, pra que o seu checkout fique mais atrativo e mais também seguro. Eu acho o checkout da YAMP com uma aparência mais segura e tudo mais. E pra mim, tem dado muito bom esse checkout aqui, tá? Existem outros checkouts como o CartX. Tu pode pesquisar também. Se tu quiser usar, pode usar. E a YAMP. Então fica entre esses dois, geralmente, aí o mercado como um todo. Eu gosto bastante da YAMP, mas a gente gosta do CartX. Eu, particularmente, nunca usei. Eu tentei usar uma vez, mas não consegui. Mas faz tempo já. E eu fiquei com a YAMP. Tá dando certo pra mim. Então eu continuo com ela, porque tá dando certo. E agora a gente vai fazer, então, a configuração da parte de domínio, tá? A gente precisa agora, ir lá pro Facebook, adicionar um domínio, tá? E, Rafael, o que é isso? Gente, igual eu comentei no início do vídeo, teve algumas alterações no Facebook. E eu falo um pouco melhor no vídeo ali. Logo em seguida vocês vão ver o vídeo lá da mentoria. Onde eu explico o que são essas alterações do domínio. Então, vamos pro próximo vídeo que vocês vão entender. Certo, então. Perfeito. Você já fez toda a configuração de conta de anúncio, a página, tudo certinho. E eu vou te mostrar agora como que a gente verifica o domínio. A verificação do domínio, ela é uma coisa tecnicamente nova, tá? Tecnicamente, ela já é uma coisa que não faz muito tempo que ela foi criada, tá? Justamente por conta da atualização do iOS 14. Foi necessário fazer essa verificação pra justamente ficar mais seguro das fontes de dados e tudo mais. Então, por isso que o Facebook precisou fazer isso. O que a gente vai fazer? Que fazer agora a verificação do nosso domínio. Primeiro ponto que a gente precisa ir, é ir nas configurações do negócio. Selecionou a configuração do negócio, vai descer aqui. A gente vai descendo. E a gente vai até em, deixa eu ver aqui, segurança de marca. E logo após, domínios. Selecionando domínios. Aqui em cima vai ter uma parte que está escrita adicionar, ou seja, adicionar o novo domínio. Você vai aqui em adiciona e coloca o nome do teu domínio. Aqui eu vou colocar o nome do meu domínio da página do D5S. Vamos ver aqui. Excluir. Adicionei o domínio, certo? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso no meu provedor, ou seja, na pessoa que é onde eu comprei esse domínio, basicamente. E eu preciso fazer essas configurações conforme está aqui, ó. Existe algumas formas de você verificar. Verificação de metatag, alcanamento de HTML e DNS. O DNS é a forma mais simples que eu vejo pra você, tá? Então vai através da verificação de DNS. O que você precisa fazer? Copia essa parte aqui. Abre agora a parte onde você comprou o seu domínio, que provavelmente foi na Goldein, né? Acredito eu. Então vamos lá e vamos entrar na Goldein. Um exemplo aqui, ó. Estou na Goldein. O que eu fiz? Eu fui em Meus Produtos. Meus Produtos. Selecionei o domínio. Tá aqui o domínio que eu tinha. Um exemplo, a Digital Pocket. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Vou descendo aqui. Eu vou ir aqui, ó. Gerenciar DNS. Clica em Gerenciar DNS. Automaticamente ele vai aparecer pra mim uma tela um pouco diferente. Vai aparecer esse monte de número aqui e tudo mais. E é aqui que a gente precisa adicionar a verificação, certo? Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai olhar o quê? O que o Facebook estava nos dizendo antes? O que o Facebook estava nos dizendo? Aqui, ó. Faça login no seu registrado de domínios. Ou seja, a mania de comprar o nosso domínio na Goldein, na Hostgator, na Ambler. Não sei onde é que você comprou, mas digamos que você comprou na Goldein. Adicione esse texto TXT na sua configuração de DNS. Adicione arroba no campo host. Se o host do seu domínio exigir. Aguarde até que as alterações sejam feitas dentro de até 72 horas, tá? Então vamos copiar aqui. Lembrando que eu estou fazendo com um domínio diferente, tá? Justamente porque eu já tenho registrado. Mas você pode pegar e utilizar o mesmo domínio que você colocou no Facebook. Eu coloquei no Facebook o domínio do D5S. Mas aqui vocês estão vendo que o meu domínio é o Digital Pocket. Então usem o domínio que vocês usaram lá, tá? Eu estou fazendo esse exemplo, certo? Você vai adicionar aqui o tipo A. O host, lembra que ele falou que era o arroba? E aí agora vem o apontar para, tá? E aí aqui é onde você vai pegar. E vai colar o TXT que você copiou lá. Mas de uma hora você vai dar um salvar. Ó, pra mim aqui não deu, tá? É, pra mim não deu só porque o meu domínio eu fiz ele diferente, tá? Mas pra você vai dar certo. Então essa etapa aqui pra mim não vai passar porque eu estou dando dois domínios diferentes. Mas pra você já vai concluir. E aí a gente vai se esperar até 72 horas para propagar, tá? Como é que a gente faz logo após propagar, tá? O primeiro passo que a gente tem que fazer é voltar aqui na nossa área de domínios e clicar em verificar. No momento que a gente clicar em verificar ele vai dar um ok e aí ele vai começar a aparecer pra nós, tá? Após isso a gente precisa fazer mais uma outra etapa, tá? Que eu vou fazer no outro vídeo. Que é a gente começar a criar os eventos. Então espera propagar, clica em verificar aqui. E logo após a gente vai configurar os eventos. Certo então. Pensando agora que você já verificou o seu domínio, que ele já propagou, ou seja, já entrou no servidor e tudo mais. Agora você vai precisar adicionar os eventos. Antigamente, tá? Você poderia rastrear o seu site com quantos eventos você quisesse em cima do domínio. Mas agora, por conta da nova atualização, você só pode adicionar oito eventos. O que são esses eventos? São basicamente a trajetória, o trajeto que o teu cliente faz no teu site. Ou seja, se ele abre uma página, se ele inicia a finalização de compra, se ele compra. Cada uma dessas etapas é um evento que vai ser guardado lá no teu pixel. Então como que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar e basicamente adicionar esses eventos pra que a gente consiga rastrear. Então a gente vai vir aqui, aqui no cantinho, e vamos em gerenciador de eventos. A gente clica em gerenciador de eventos. Logo após isso, você vai selecionar o seu pixel, ou seja, qual que é o pixel que você está utilizando. E aí você vai descer. E você vai em mensuração de eventos agregados e configurar eventos da web. Selecionou isso, aqui vocês vão ter o domínio de vocês. Ele não pode estar, ele não pode estar escrito verificar domínio. Se estiver escrito verificar domínio, é sinal que ainda não propagou e você precisa verificar ele. Ele vai estar basicamente escrito como domínio verificado, certo? Ele vai estar bem assim, domínio verificado. Logo após ele estiver assim, você vai clicar nele. Você vai ver que vai ter alguns eventos aqui, mas você não vai ter nenhum. Você só vai clicar e vai clicar em gerenciar eventos. Vai clicar em editar. E aí aqui é onde tudo acontece. Muito importante, tá? Antes de você fazer esse processo, eu esqueci de te avisar. Eu preciso que você, assim que propagar o teu domínio, que der certinho, não aparecer mais essa etiquetinha como verificada ali e tudo mais, eu preciso que você pegue, abra o seu site, navegue dentro dele em todos os lugares possíveis ali, entra na página de produto, volta, clica em comprar, volta, adiciona o carrinho, clica em comprar de novo e faz uma compra no boleto, faz uma compra no boleto, tá? Pra que tu consiga já ter dados, já ter mandado, disparado pra cá, pra tua agência de anúncios, os dados pra que agora tu consiga utilizar, tá? Um exemplo. Agora eu vou adicionar o evento aqui. O evento número 1 que eu vou adicionar, ó, que nem aqui, gente, nessa página. Aqui não tem esse meu domínio, inclusive, ó, eu não tenho ainda visualização de conteúdo. Eu vou voltar e eu vou escolher um outro domínio que vai ser igual ao de vocês. Ó, aqui eu já tenho alguns eventos cadastrados, ó. Eu vou selecionar aqui. Aqui você vai selecionar o seu pixel, né? E aqui eu vou colocar os eventos, ó. O primeiro evento que eu vou adicionar vai ser a visualização de conteúdo. O segundo evento vai ser início de finalização de compra. Ali. O terceiro evento vai ser adicionar ao carrinho. É só tu vir aqui e selecionando. O quarto evento vai ser o próprio comprar. E o último evento vai ser o evento adicionar informações de pagamento. Adicionar o carrinho e adicionar o plantão de pagamento. Certo? Por enquanto, você vai adicionar só esses eventos, tá? Mais pra frente a gente vai adicionar mais dois tipos de eventos. Mas por enquanto adiciona só esses. São cinco, tá? Isso aqui vai ser muito importante pra que tu consiga mensurar tuas métricas depois. Certo? Aqui só dá um adicionar eventos. E finalizou o procedimento de eventos no teu site. Então, faça isso. O formato que eu fiz aqui. Lembrando, tá? Eles não vão aparecer pra você se você não fizer aquela etapa de entrar na loja e tudo mais. Rafael, eu entrei na loja, fiz a compra e ainda não deu. Pega e faz mais de uma compra, então. Faz mais uma vez. E aí vem aqui. Mas é importante que não esteja mais com aquela caixinha verdinha escrito verificar domínio. Precisa já estar verificado. Finalizada, então, a configuração lá do Facebook. Agora você está, digamos que, com o tutorial agora realmente completo, tá? A partir de agora você já tem todas as configurações necessárias pra conseguir anunciar e também pra conseguir vender. Eu vi que muitas pessoas estavam tendo dificuldade quanto ao checkout. Por isso que eu trouxe já a YAMP pra que facilite pra você. E quanto à questão da verificação de domínio e da parte de adicionar eventos, tem algumas pessoas que talvez não vão entender muito bem o que eu quis trazer ali. Porque às vezes está começando no Facebook. Qualquer dúvida que tu tiver, me chama lá no Instagram, tá? Me chama no Instagram que eu tiro tua dúvida. E também me chama lá pra mim te mandar aula completa de tráfego pago. É uma aula ali bem completa sobre tráfego pago. Se você está com dificuldade nos anúncios no Facebook, só me chama lá que eu te mando essa aula totalmente de graça, certo? Também é muito importante te ressaltar que também, aqui no nosso canal, tem vídeos aonde eu falo sobre como escolher produtos, como escolher o tipo de frete. Então, dá uma maratonada aqui no canal que tu vai conseguir. Se tu conseguir juntar todos os conteúdos aqui do canal, você vai perceber que aqui no canal tem um curso gratuito. Muitas pessoas aí cobram mil reais pra dar um curso assim. Tá totalmente gratuito aqui pra que você tenha acesso e comece a ter resultados já com todo esse material gratuito aqui do canal. Mais um ponto muito importante agora. Não esquece de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo com aquele amigo que já olhou o primeiro tutorial que você sabe. Pra que ele tenha acesso a esse complemento. E também, é claro, comentar aqui embaixo. Tamo junto, Rafael, ou um foguinho, alguma coisa. Pra mim saber que você chegou até o fim aqui de mais esse vídeo. Beleza? Então, esse vídeo fica por aqui. Eu quero te agradecer por ter olhado. Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. No Instagram, manda aqui embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!